É com alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor, eu sinceramente estou muito feliz porque esse retiro para mim, eu já chorei bastante, porque o Espírito Santo de Deus está tendo liberdade entre nós. Conversando com alguns jovens, curioso né, o grupo que veio com a gente, perguntei a alguns, e aí já deu para chorar? Eu tive o prazer de ouvir alguém falar assim, ah, eu pensei até que eu ia desidratar de tanto chorar, fiquei tão feliz porque chorar na presença de Deus é bom, principalmente quando é um choro que está passando para Deus uma mensagem eu quero melhorar Senhor, e todos nós estamos aqui porque estamos com esse propósito, Senhor eu quero melhorar mas as minhas forças são poucas, por isso Senhor, me encha do Teu Espírito, porque o Teu Espírito é força e quando nós nos enchemos dessa força, não tem barreira que nos detém, não tem gigante que nos atrapalha pode ser o mais forte, pode ser o mais preparado, mas a força do Senhor vem sobre nós e nos dá vitória e para isso, Deus está nos preparando, eu quero ler aqui, convido-os a porem-se de pé profeta Samuel, esses dias a gente está conversando muito sobre esse assunto, né é o capítulo 16, os dois versículos aqui, o 13 e o 14 do capítulo 16 do livro do profeta Samuel Samuel, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e se tornou a Ramá E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Podem assentar-vos? O que me chama a atenção aqui, dois homens, de igual modo, lidando com Deus. Porém um estava recebendo algo que nós chamamos de unção, e é exatamente o que nós estamos recebendo de Deus aqui, uma unção diferenciada, porque ele sabe o que nos aguarda pela frente. E o outro já estava no trono, e você observa que os dois versículos ali em sequência, Davi recebendo uma unção maravilhosa. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e Saúl perdeu aquela bênção. E veio sobre ele algo também, por permissão de Deus, para atormentá-lo. Nós sabemos que para nós, conseguirmos sucesso na nossa vida espiritual, nós precisamos ter de Deus essa força, essa unção. Porque grandes desafios nos aguarda, e quando o Senhor fala para nós, que a um mimobrarte são seus heróis, é porque ele confia na um mimobrarte. Não é porque nenhum dos jovens são fortes, não. É porque o forte está conosco, e ele, Deus, está conosco, nos enchendo de graça, nos enchendo de força, para pelejar por nós a nossa luta, que é defender a sua palavra como ela é. E o que me deixa, assim, preocupado, e ao mesmo tempo feliz, é que diante de mim, está um plenário selecionado, um seleto plenário. Jovens, que cada dia que se passa, são dotados de mais inteligências. E muitas das vezes, vocês estão tendo um privilégio tão grande, que vocês, muitas das vezes, entendem que, vocês estão mais capacitados do que o seu papai e a sua mamãe. Pega um celular, destrincham o celular, quantos de vocês conseguem pegar um celular, e até para fazer coisas no sentido de ensinar o seu pai e a sua mãe, coisas que eles não sabem fazer no celular? Eles tentam, 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 e não conseguem. E você, tranquilamente, pega aquele celular, domina aquilo de tal forma, e, sinceramente, consegue a terra que é a rede sociais. Entra, mexe com aquilo, faz o que quer, pinta e borda. A sua inteligência, ela tem um alto nível, porque o Senhor está te dando essa inteligência. Mas, o que é que Deus está querendo? Que você saiba usar essa inteligência para a glória de Deus. Como Davi, naquele momento difícil, que aquele que era o rei, que era para estar na frente, e usando a armadura, ele não teve condição e passou a armadura de rei para aquele jovem. Mas, acontece que aquele jovem, já estava cheio da graça de Deus. Ele havia tido esse encontro com o homem de Deus, exatamente o encontro como nós estamos tendo aqui. Recebendo do alto, recebendo do alto, algo a mais, que ele não tinha. E ele passou a ter, porque, a frente dele, viria um desafio. E para que ele pudesse vencer aquele desafio, ele teria que ter a graça de Deus. Por isso, o Senhor está nos permitindo chorar, dar glórias a Jesus. O Senhor está nos permitindo falar em mistérios com Ele, batizar com o Espírito Santo. Ele está nos enchendo, Ele está nos dando força, porque o desafio virá. E esse rapaz, venceu, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E eu quero compartilhar com vocês, uma experiência que eu vivi, e eu precisei do Espírito de Deus sobre a minha vida. Esse é o quadragésimo retiro da Almimobrarte, que eu estou participando. Desde os meus 11 anos e meio, o Senhor tem me dado essa graça de estar participando. E eu ficava olhando para o Pastor Márcio. Quando eu me batizei, eu ficava olhando para o Pastor Márcio lá dentro do Rio. E eu ficava olhando, e eu vou falar para vocês, que eu olhei para ele, e na hora que eu olhei para ele, lá no Rio São Francisco, no final da Avenida Brasil, lá em Santa Cruz, antigamente os batismos eram lá, antes de vir para cá. Eu olhei para ele, o Senhor falou no meu coração, tu ainda vai fazer o mesmo serviço que Ele está fazendo. Batismos. E o Senhor realizou, mas eu quero dizer para vocês, que não é mérito meu, mas é o privilégio que Ele me deu, porque nesses encontros, eu já chorei muito na presença de Deus. E quantas das vezes me julgava sem condição nenhuma. Nenhuma. Mas o Senhor foi dando condição, foi nos enchendo, foi nos enchendo, foi nos enchendo, foi nos enchendo, foi nos enchendo. E hoje, quantos daqueles que comigo participavam do retiro, como já foi falado aqui, estão aqui nesse púlpito. É a graça de Deus sobre nós. Esse ambiente, Ele está a salutar. Que ambiente saudável. Por quê? Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Essa força que nós estamos precisando, e só Ele. Quando Jesus foi, Ele falou, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo. E é esse substituto de Jesus, quando Ele foi, que Ele deixou conosco, que está conosco todo momento, nos dando força para prosseguir nessa jornada. E Ele está nos enchendo. Ele está nos enchendo. Por quê? Vem chumbo grosso aí. Mas nós estaremos preparados pelo Todo-Poderoso. E um dia, fui convidado para estar numa formatura militar e trazer ali a palavra. Misericórdia de Deus. E estava ali naquela formatura, vários oficiais, representantes do governo, representantes de deputados federais, senadores, vários coronéis, vários oficiais, militares, e a gente ali. E o Senhor nos deu uma palavra ali. Eu levei algumas jovens da igreja para louvar o Senhor. Tangiu o violino, o instrumento. Puseram o véu, alvo de atenção de todos. Eles filmando, fazendo toda aquela programação deles. E as moças ali, cantando, louvando ao Senhor. E vários deles chorando, sentindo a atuação do Espírito Santo de Deus. Mexidos pelo poder do louvor que Deus tem dado para nós, através dessa fonte que é o pastor Marcio. E um major, dito pastor, que era o subcomandante do batalhão que estava promovendo aquele evento, ao coronel, saiu de férias, e esse major fez uma reunião com os oficiais, e induziu os oficiais a promoverem uma pauta para acabar com aqueles trabalhos que todas as quartas-feiras nós fazíamos. E esporadicamente, quando tinha eventos assim, éramos convidados para ir e levar as moças para louvarem ao Senhor. E ele levou aqueles oficiais a fazerem aquela ata. E quando o coronel, comandante, chegou das férias, mais uma vez, houve o trabalho, aí o secretário, S1, foi lá e levou para o coronel. Coronel, tem aqui uma pauta. Quando o coronel leu, ele falou, ué, mas eu não sei disso aqui não. Não, foi na reunião passada, o senhor não estava? O major, fulano de tal, pediu para ser feito assim. Eu estava em casa, quando o meu telefone toca, quem era? O coronel. Pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Mas não precisa de vir aqui não, que eu vou aí, onde o senhor estiver, onde o senhor marcar, eu estou indo agora. Eu marquei com ele lá na igreja. Falei, você sabe onde é a igreja? Eu dei para ele a dica. Eu vou lá para a igreja de aguardar. Onze e meia eu estarei lá. Tá bom. Cheguei lá na igreja, aguardando. De repente, parou a viatura na porta da igreja. Aí fui atendê-lo, abriu o cadeado. Aí entrou ele, o motorista dele, que era o segurança dele também. Aí ele olhou para ele e falou assim, ô fulano, deixa a sua arma e leva a minha também. Deixa lá dentro da viatura e fica lá tomando conta. Porque ele queria conversar comigo em particular. E com o livro preto na mão. Aí nisso, esse foi para lá, que era um cabo. Ele falou, pastor, eu não estou entendendo nada aqui, pastor. Pastor, lê essa ata aqui para mim. Aí eu li. Foi lavrado que seria, a partir daquele dia, proibido. Estarem convidando irmãs para ir lá, porque elas... Aí botou assim, aquelas irmãs que usam buca. Chamou o véu de buca. Um pastor. Dito pastor. Aí fora. De uma ex-denominação. Aí falou, pastor, eu não estou entendendo. Esse esculto tem feito tão bem. Tão bem, quantas famílias já estão sendo reestruturadas. Militares voltando às famílias. Aceitando a Jesus. Que esse coronel, ele era crente e desviado. Poxa, faz tão bem o batalhão. É um trabalho espiritual, porque o desgaste é grande. Esses homens sobem morro, correm atrás de ladrão. Esses homens ficam adrenalina pura. E os cultos, é um momento de paz, louvores. Aí eu falei, não, coronel, fica tranquilo. Aí eu fui lá em cima do púlpito, peguei a Bíblia que fica em cima do púlpito. Abri. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Falei, coronel. O senhor é a autoridade máxima dentro daquele batalhão. O coronel, o major, é seu vice. O senhor manda em tudo ali. O que o senhor quiser fazer, o senhor faz, não é assim? É. A hora que eu quiser mandar ele, mandar para o alto comando. Que eu não quero mais ele lá com o meu subcomandante, é na hora. Mas pastor, o que está me preocupando? Que ele é um pastor. Como é que ele vai proibir fazer culto lá? Ele é pastor, era para ele me ajudar. Falei, peraí um pouquinho. Aqui, ó. Peguei a Bíblia. Lê aqui. Porque o véu é sinal de podereio por causa dos anjos. Aí ele leu. Não é a boca, não. A boca é qualquer cobertura lá dos muçulmanos. Aquilo é sinal de poderio por causa dos anjos. Quando aquelas moças cantam, coronel, os anjos de Deus estão ali. Por isso que o senhor sente paz. Por isso que acontece aquele movimento lá que o senhor vê. Tem pessoas lá que o senhor conhece muito bem. É duro. Quantos lá o senhor conhece? É matador. O senhor sabe disso? Mas eles não adianta que o poder de Deus penetra através do louvor. E eles viram manteiga. Eles choram. É poder de Deus. E aquilo ali é uma obra do Espírito Santo. Aqui, ó. Então, essa palavra aqui, ela foi inspirada a homens pelo Espírito Santo para ser escrita. Por isso que a igreja que o senhor conhece através de nós aqui, obedece esse mandamento. Isso aqui é mandamento. Aí está vendo aqui, ó. Paulo, o apóstolo, ensinando como as mulheres devem apresentar-se na igreja para o culto. Está vendo aqui? Tô. Pois é. Por isso que elas usam véu. E quando nós vamos lá, nós estamos cantando, orando, lendo a Bíblia. É um culto. Olha, coronel. O senhor fica tranquilo. Que o major fulano de tal, ele pôs a mão num fio de alta tensão. Ele transgrediu contra o Espírito Santo. Ele blasfemou. Porque a Bíblia é algo inspirada pelo Espírito Santo. E eu digo para vocês agora, jovens, essa obra é pura inspiração do Espírito Santo. Qual é o homem que tem a condição de fazer você, moça, com esse sol quente, usar saia no meio da canela, combinação, manga no punho, seu pai não te obriga, sua mãe não te obriga, seu pastor não te obriga. Você não ganha um salário para andar assim. Quem é que fala no teu coração para você andar assim? O Espírito Santo. Porque essa terceira pessoa da trindade, ele tem uma missão muito séria. Nos convencer. Como já foi falado aqui, ele é aquele óleo que vai penetrando e vai tirando todo o ferrugem e as coisas vão ficando macias. Você já viu? Isso é automático. É igual quando vem uma poeira bater nos nossos olhos. Automaticamente a gente fecha os olhos para a poeira não atingir. Olha só como é automático. Quando você pensa, vou orar, moças. Primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Vou pegar o vélo. É automático. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o seu corpo é morada, é templo do Espírito Santo. E você tem o seu véuzinho lá quando você está guardado? Quando você está guardado. Na sua bolsa. E o Senhor já nos orientou. Esse véu não pode ser lavado nem junto com outras roupas. Ele tem que ser lavado separadamente porque ele é sinal de poderio por causa dos anjos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que honra para nós sermos usados por esse Espírito que nos enche de força. Como encheu Davi. E eu fico imaginando. Se aquela pedra batesse no escudo. Se aquela pedra batesse no capacete. Se aquela pedra batesse no peito. Se aquela pedra batesse no escudeiro. Não atingiria o alvo. Mas esse Espírito Santo conduziu aquela pedra de tal forma que foi exatamente onde tinha a brecha para ela entrar. E o bitelo caiu. E Davi cheio de graça. Foi lá e passou a mão na espada e arrancou a cabeça dele fora. E glorificou a Deus. Porque ele foi a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E esse Senhor que é o Pai dessa trindade. Ele já mandou Jesus morrer na cruz. E tem mandado o Espírito Santo nos encher desse poder. Para continuarmos vencendo o mal. Porque a luta é grande. Mas, continuando. Aí o Coronel, falei com ele. Coronel, fica tranquilo. E observa o que vai acontecer com o Major. Ele tocou num fio de alta tensão. É, pastor. É. Aguarda. Passaram-se mais dias. Voltando lá para os cultos, as quartas-feiras. Aí eu chego lá um dia. Pastor. O senhor lembra da nossa conversa? Sim, Coronel. Pastor. O Coronel trancou-se dentro daquela sala ali, pastor. Já tem um bocado de dia. O Major entrou em depressão. Entrou em depressão. Aí daqui a pouco, passou um período, tivemos o culto. Aí ele sempre levava a sala dele para tomar um café, o Coronel. Aí daqui a pouco saiu uma Jola de dentro com o olho arregalado. Aquele sinal de depressivo mesmo. Todo estranho. Todo amarelado. Pastor. Ora por mim. Me tranco dentro dessa sala. Ele não tem força para sair dali, não. Está ruim para o meu lado. Está bom. Daqui a pouco, eu conversando com o Coronel. Coronel, pastor. O senhor sabe o que está acontecendo com o Major? Olha. Ele entrou em depressão. Descobriram um bocado de coisa que ele vinha fazendo por aí. Vários processos caíam em cima dele. Antigos. Viaturas que ele tombou. Várias coisas. E a piorar. A mulher dele descobriu que ele tem amante. Daqui a pouco, eu encontro o Major. O homem teve que ser licenciado. Porque perdeu o equilíbrio e o controle. Teve que ser licenciado. Saiu do subcomando. Aí nós fomos para um culto. A convite também. De um pastor, de uma ex-assembleia, que era sargento lá. Aí nos convidou. Aí eu levei o coral da mocidade, o coral da igreja. Louvou o senhor lá. E tinha lá um capitão, Alex. Que frequentava de vez em quando os cultos. E nesse dia, nesse culto, quando terminou o culto, o pastor veio e falou, pastor, vem cá. Vamos orar aqui pelo Alex, o capitão Alex. O capitão Alex quer conversar com a gente. Aí viemos assim. Ele falou assim, pastor, de hoje não passa. Eu preciso aceitar Jesus. De hoje eu não passo. Eu tenho que aceitar Jesus. Então vai joelher que eu vou orar por você. Vamos orar. Aí chamei o pastor Hélio. Oramos pelo capitão. Daqui a pouco, veio a promoção do capitão. Foi promovida major. Quem passou a ser o subcomandante do batalhão? O major Alex. E cadê o que era pastor que se meteu com essa obra? Que falou que as meninas iam para lá usar buca. Não. É inspiração do Espírito Santo. E Deus não dá a sua glória a outro. E Jesus disse para os fariseus, para os saduceus, para os intelectuais daquela época. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E essa obra, ela é um puro movimento do Espírito Santo e de Deus. E todos que se levantam contra essa obra, toca na menina dos olhos de Deus. E o que está no meu coração para falar para vocês. Vamos valorizar essa obra, porque esse é o movimento do Espírito Santo de Deus. Defenda de unhas e dentes. Porque você é um grande instrumento de Deus. E esse Espírito Santo que é força, ele está dentro de você. E vão surgir obstáculos. Vão surgir problemas. Mas você, em nome do Senhor dos Exércitos, vai vencer todos os obstáculos. Porque você está sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Esse encontro não é o mero encontro. Não é encontro qualquer. Nós estamos tendo encontro com o Espírito Santo de Deus. Por isso, o Senhor falou, essa profecia que o Senhor falou aqui, foi para um companheiro nosso. O Senhor exigindo que ele trouxesse a mocidade para esse trabalho. Porque esse trabalho tem um alimento forte. E vocês estão em condição de comer, de ingerir esse alimento forte. Porque nós não somos mais crianças. Mingau acabou. Agora é comida forte para nós. E o Senhor está contando conosco. Porque nós somos o Mimobrarte. E nós somos os heróis do Senhor. E que ele nos abençoe. E que ele nos abençoe.